Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina a economia do mestre. Cuidado com ar e cuidados pessoais. Aí, pessoal, olha pra vocês verem a situação que tá o cabelo, certo? Pessoal, o cabelo de tempo a tempo, você tira umas pontinhas nele. É por quê? Porque tem um lado do cabelo da gente, sempre cresce mais que o outro. Tá vendo? Olha pra vocês verem. Ó, aqui, ó. Deixa eu pentear bem penteadinho aqui, pessoal. Não repara o pente, não pense que é o pente que eu tenho com ponta. Tá? Se não tiver pente com ponta, pessoal, pode usar até uma caneta. Já vale. Pessoal, olha aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Aqui, pessoal, o cabelo, você vai ver que ele não foi cortado errado, não. Tá dando pra vocês verem? Não foi cortado errado, não. Mas o que que acontece? O cabelo, ele cai de 80 a 100 fios por dia, certo? Então, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Passa a ser um defeito, ó. Você vai fazer uma escova. Vai ficar bonito com isso aqui? Não vai, certo? O loiro, pessoal, na hora que eu cortei essas pontas aqui, ele vai dar uma ponta novamente. Então, essas pontas secas aqui, ó. Vai dar novamente. Por causa que é normal. Certo? Então, olha só pra vocês verem como que vocês vão fazer pra o dedo estar acertando, pessoal. Ah, só pegar aqui e juntar os dois aqui também dá. Mas olha aqui, ó. Uma forma correta de vocês estarem acertando o cabelo de vocês. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o lado direito, né, com o lado esquerdo. Orelha, orelha, pessoal, tá? Aqui, ó. Você vai colocar o dedo aqui, certo? E vai vir aqui, ó. Do centro aqui. E em cima, certinho aqui, ó. Tá vendo? Certinho, certinho. Tirou nada ali, ó. Perfeitinho, ó. Tá? Se faltou alguma coisa aqui, vai ser centímetros. Não vai nem fazer diferença. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Você pode vir aqui e tacar o dedo aqui, ó. E aqui, ó. Até em cima. Você coloca o dedo indicador pra cima, assim, pessoal, ó. Tá vendo? E vai bater em cima, né? O pente, tá? Dá do dedo. Assim, ó. Em cima. Prontinho, pessoal. A parte de trás, que você vai fazer, vai estar prendendo. Viu? Se você tiver pregado, beleza. Se você não tiver pregado, até buchinha você faz. Pessoal, só de você lembrar que é 0800. É você mesmo que vai estar cuidando. Aquilo ali já é um tesouro pra você. Entendeu? Então, aqui, pessoal. Olha o procedimento, processo número 1 que você vai estar fazendo. Aqui, ó. Vai pegar aqui. Tá vendo aqui? Belezinha aqui. Certo? E vai fazer isso aqui, ó. Pra você fazer uma marca. Tá vendo? Aqui, ó. Um lá tá sendo maior que o outro, é porque um lá tá maior que o outro. Viu? Então, aqui, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver. Ó. Sempre fica um pouquinho aqui, pessoal. Tá? Sempre fica. Você vai pegar aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui? Ó. Por que que um lado fica com menos cabelo que o outro? Pessoal, a área capilar da gente é como... Até a perna da gente tem um fêmur que é maior que o outro. Ou que é uma parte do osso da gente que é maior que o outro. Sempre desenvolve mais. Tá? Isso é... É... Coisas divinas, pessoal. A gente nem compreende a criação divina de Deus, não. Deus fez a gente perfeita. Deve ser pra algum controle. E a área capilar é a mesma coisa. Você pode ver que a gente tem uma sobrancelha mais cheia do que a outra. Uma é rasinha. Entendeu? E, às vezes, a pessoa faz um maior tratamento pra recuperar o cabelo. E isso não sabe que isso é normal. Aí você vai fazer isso aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Já tá praticamente certinho. Né? Você vai vir aqui, ó. Vai bater o dedo aqui, ó. Pronto. Vai vir aqui. Acertou o cabelo. Tá vendo? Mas só que você quer fazer um modelo cabelo. Só caiu um cabelo dentro do olho. Não tem importância, não. Você quer fazer um corte no cabelo. Mas só que pra você fazer um corte, a primeira coisa que você tem que fazer é acertar isso aqui. Entendeu? Você acertou isso aqui. Ai, eu quero tirar aqui, ó, no meu cabelo. Meu cabelo tá todo ressecado. Pessoal, você sabe quanto de proteína, quanto tempo dura pra crescer um centímetro no cabelo? Você pensa bem antes de cortar, entendeu? Tem que pensar muito bem. Sabe? Muito, muito, muito. Aqui, pessoal, você vai pegar, aqui, ó, o dedo na nuca. Vai pôr o dedo aqui na nuca. Na nuca, pessoal. Tá? E vai pegar o pente daqui de cima e vai levar até em cima do dedo indicador na nuca. Sem tirar o pente, pessoal, que, ó... Vocês vão estar fazendo isso aqui, ó. Sem tirar o pente, você vai puxar a área capilar pra um lado e pra outro. Pessoal, eu tô ensinando uma forma de vocês cortarem dentro de casa. Ok? Tô ensinando uma forma de vocês cortarem dentro de casa. Então, essa é a forma basicão. Não é a forma de cabeleireira, tá? Cabeleireira separa bonitinho e vai cortando tudo direitinho. Aqui, pessoal, você já tem a marca da medida, tá vendo aqui? Olha como é que eu faço. Ó, aqui, ó, somente fazer isso aqui agora, ó. Aí, na hora que você soltar pra trás, vai ficar uma pontinha, mas muito suavezinha. Tá? Você consegue tirar ainda. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Tem erro não, né? Só que você vai fazer isso aqui, ó. Em vez de você fazer reto, você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Um leve inclinadinho, ó. Tá? Bem inclinadinho mesmo. Ó. Muda cara o visual? Muda, pessoal. Mas vai ressecar de novo, porque tem loiro, tá? Loiro, progressiva e relaxamento? Esquece, não vai ter ponta sadia. A progressiva, durante uns 60 dias, você tem o óleo bem belezinha no cabelo. Mas as pontas ressecam. Aqui você juntou a mesma coisa. Dessa forma, juntou, puxando, vai pentear com um pente bem bacana, né? Esse pente tá bem desmaiado. Aqui tá reto e aqui vai ficar, ó, contrário. Tá vendo aqui, ó? Você vai colocar o reto aqui, ó. O reto aqui na frente. E aqui um inclinadozinho. Por que que esse inclinado, pessoal? Porque na hora que você jogar pra trás, ele vai fazer aquele leve vezinho, bem pouquinho. Só pra não destacar muito. Porque se você colocar o cortar reto, vai dar aquela ponta e vai tirar no tamanho. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Perfeito, tá vendo? Então, aqui, pessoal, ó. Tranquilo. Aqui, ó. Agora, você começa a fazer modelo no cabelo. Ah, eu quero um modelo degradê. Né? Ah. Pessoal, não preocupa com o loiro, não. Porque o loiro já tá chegando a época de fazer, né? Tá chegando a época de fazer de novo. Porque eu faço em mês de junho e mês de dezembro. Eu queria até fazer uma californiana, mas ele tava tão ressecado. Não tem que fazer, não. Aí, a próxima vez, eu vou fazer nele, né? Uma californiana. Pra vocês aprenderem. Porque esse aqui é o modelo moreno iluminado. Olha aqui, pessoal. Ó. Aqui você separou. Você vai trabalhar com a parte da frente. E a metade da parte superior de trás. Somente isso. Tá? Quando você faz um corte sem tirar no tamanho. Tá? Manter o tamanho. Sabe? Vai tirar boa parte do olho. Lógico que vai, pessoal. Não tem nem como, né? É. Se a parte superior vai ser trabalhada com o corte. Certo? Então, agora vamos, pessoal. Para a separação. A parte de trás aqui eu vou prender. Porque eu não vou trabalhar com ela agora de jeito nenhum. Pessoal, esse vídeo não vai com corte e nem com edição, tá? Esse vídeo já vai ser uma aula teórica. Então, quando é aula teórica é melhor na prática mesmo, entendeu? Então, vai erro de gravação, vai, pessoal. Tem tudo aí. Mas o ensino é mais completo quando vai assim. Aqui, pessoal, vocês viram que eu tirei essa parte aqui, tá vendo? Essa parte superior. Tá? Vocês vão parecer que eu vou cortar ele todo. Não vou não, pessoal. Vou trabalhar com essa parte superior. Tá vendo aqui? Dois dedos. Certo? Aqui é a mesma coisa. Eu já tenho prática, pessoal, de... Aqui, ó. Dois dedos de um lado. Dois dedos do outro. Certo? É com essa parte aqui que eu vou fazer um belo modelo no meu cabelo. Essa parte aqui vai ser complemento. Ok, pessoal? Olha como é que vai acontecer. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai pegar o modelo aqui. Você vai pôr o dedo assim, pessoal. Assim. Tá vendo? Vai levar ele até ele chegar aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Vocês repararam? A parte de trás tá mais longa e a parte da frente tá mais curta. Viu? Você vai tirar essa parte aqui de trás. Você vai pegar o dedo aqui, pessoal. Olha aqui, ó. O dedo tá aqui, ó. Vocês vão pegar aqui. Vai vir aqui, ó. Vai tirar. Você tá jogando isso aqui pra trás. Porque isso aqui você não corta mais, não. Isso aqui você vai pegar pra trás. Certo? E vai vir novamente com o dedo da mesma forma. E você vai fazer novamente. Olha aqui pra você ver que tá dando defeito. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aí você vai pegando os consertos. Consertando. Olha aqui, ó. Você vai sempre colocar a parte. Essa aqui é a parte de trás, pessoal. Você vê que eu virei. Tá vendo? Aqui, ó. Virei. A parte de trás. Já sofreu corte. Aí você vai novamente fazer isso aqui. Tá vendo aqui? Pessoal, aí eu vou fazer a escova, a chapinha e mostro pra vocês o resultado, tá? Talvez amanhã ou depois. Aqui, ó. Você novamente vai fazer isso aqui, ó. Cortou aqui. Cortou não, pessoal. Penteou aqui. Aí você vai vir. Pra novamente você vai fazer o corte em V. Aqui, ó. Aqui, pessoal, é a parte de trás. E aqui é a parte da frente. Viu? Você vai olhar aqui. Prontinho. Ok? Beleza? Agora aqui, novamente, você vai fazer isso aqui. Aqui, ó. Você vai estar trabalhando até com a parte da frente. Aqui, ó. Você vai vir aqui. Certo? E você vai fazer o corte em V novamente. Por que o corte em V aqui, pessoal? Você quer a parte de trás? Tá vendo aqui? Aqui, ó. A parte de cima, superior. É a parte de baixo. Ó. Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Agora nós vamos utilizar a parte de trás, pessoal. Então, agora a parte de trás, ela entra com um desfiado também. Porque senão a parte da frente, ela fica desfiada. E a parte de trás, falta ser trabalhada. Olha aqui, pessoal. Olha que mega corte. Fica um corte muito lindo. Tá? Muito fácil de fazer. E você prospera. Pessoal, então vai o vídeo 1 e vem a parte 2 do corte da parte de trás. Aqui já tá 13 minutos, pessoal. Então, o vídeo fica muito longo aí. Cai, né? Então, não vai ficar, o pano vai ficar cortado. Pessoal, vem o vídeo 2 aí, tá? Depois, qualquer coisa, pessoal. Eu só junto ele no pequenininho de 5 minutos aí. Junto aí. E aí, não vai ser bem explicativo igual a esse, não. Pessoal, esse corte, viu? Mega desfiadão. Olha aqui pra você ver. Que ele tem um degradê muito lindo. Tá? É muito bonito. Depois eu vou estar ensinando pra vocês o escamado, tá? Em vez de desfiado. Muito bonito. Tá? Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe você essa casa. Se abençoe você essa vida em nome de Jesus Cristo. Quem se ama e se cuida.